Apoio. Do básico ao acabamento, a melhor compra pra você. Se crede, gente que coopera cresce. Saúde, polícia, economia, política, educação, prestação de serviço. RCN Notícias. RCN Notícias. Olá, bom dia. Seja bem-vindo, seja bem-vinda ao RCN Notícias. Hoje, sexta-feira, dia 28 de janeiro, o RCN Notícias está no ar e vai trazer agora os seguintes destaques. Com 589 vagas, concurso da Prefeitura de Três Lagoas será realizado neste domingo. E Mato Grosso do Sul registra a maior média de casos diários de Covid-19 durante toda a pandemia. E Três Lagoas registra a quarta morte pela Covid-19 neste ano. 21 cidades de Mato Grosso do Sul já adotaram medidas restritivas contra o avanço da Covid e também contra as gripes. E a presidente do Comitê de Enfrentamento à Covid-19 participa ao vivo hoje do RCN Notícias para falar se Três Lagoas vai adotar medidas restritivas ou não. E secretárias discutem a volta às aulas aqui em Mato Grosso do Sul na próxima segunda. Carreta carregada com aproximadamente 55 mil litros de diesel tomba na divisa entre Três Lagoas e Castilho. Eu vou agora com o destaque do Isael Espíndola. Isael, seu destaque para hoje. Bom dia. Olá, Ana. Muito bom dia. Hoje nós vamos falar dos casos de Covid-19 dentro dos presídios de Mato Grosso do Sul. 270 casos já foram confirmados. Daqui a pouco, todos os detalhes. Combinado, Isael. Quem chega com o seu destaque agora é a Tati Simão. Bom dia, Tati. Olá, Ana. Bom dia para você. Bom dia a todos. A gente encerra essa semana com reportagem especial aqui no RCN Notícias, viu? Dia 30 de janeiro, dia da saudade. Qual é o nome da sua saudade, Ana? Já, já, aqui no RCN Notícias, reportagem especial. Combinado, viu, Tati? Já, já vamos falar, então, sobre o dia da saudade, né? Agora são 6 horas e 33 minutos, 6 e 33, e agora nós vamos conferir a previsão do tempo. Vamos saber como fica o tempo para esta sexta-feira em Três Lagoas e em toda a região. Mesmo com os mapas meteorológicos indicando o avanço de uma frente fria que irá romper o bloqueio atmosférico, amenizando o calor, sexta-feira em Três Lagoas será mais um dia de sol e com pancadas de chuvas isoladas à tarde e à noite. Segundo o Climatempo, a tendência é que até o domingo, dia 30, haja aumento de nebulosidade e as pancadas de chuvas sejam mais frequentes, dificultando a elevação das temperaturas, consequência da quebra da massa de ar quente. Três Lagoas apresenta a temperatura mínima de 24 e máxima de 29 graus. Paranaíba, a mínima é de 22 graus e máxima de 31. Aparecida do Taboado, mínima de 22 e máxima de 29 graus. Inocência, apresenta mínima de 20 graus e máxima de 29. E água clara, mínima de 20 e máxima de 30 graus. Antônio Luiz, e como está a temperatura e a umidade relativa do ar nesta manhã de sexta-feira? Bom dia para você. Bom dia, Ana. Bom dia também a você que está acompanhando aqui o RCN Notícias. Neste momento, aqui em Três Lagoas, 25 graus é a temperatura e a umidade relativa do ar em 73%, acredito que pela chuva de ontem, né, Ana? Exatamente. E que chuvinha gostosa, hein, Antônio Luiz? Boa, boa. Ontem deu uma chuvinha boa, ontem à tarde aqui em Três Lagoas. Aquela coisa de aplacar não só a poeira, como a alma também. Exatamente. Que delícia, né? O tempo, olha só como que amanheceu hoje, né? Muito boa. A temperatura gostosa, né? E tem previsão de mais chuva para esse final de semana aqui em Mato Grosso do Sul, viu, gente? Ontem estava um calorão ao longo do dia, né? Quando foi a tarde, aí por volta das 5 da tarde o tempo fechou, por volta das 18 horas caiu aquela chuvinha abençoada em 3 de agosto. Eu confesso que eu achei que fosse da tempestade, temporal, que estava, né, nublado, escuro, tempo, né, carregado. Não, ela veio mansa, calminha, né? Veio gostosa, é como eu disse, né? Não só aplacou a poeira, mas também trouxe um alívio para todo mundo aí. Exatamente. Chuvinha boa. Ontem choveu no meu bairro, tá, Antônio Luiz? Ontem choveu. Acho que ontem choveu na cidade toda, viu? Agora são 6 horas e 36 minutos, 6 e 36, já já o Alfredo Neto chega com as primeiras informações do setor policial. Gente, falando em segurança pública, olha só, por conta do avanço da Covid, dessa pandemia, dos casos que infelizmente, né, voltaram a ser registrados em todo o Mato Grosso do Sul, inclusive aqui em Três Lagoas, o presídio de segurança média aqui de Três Lagoas suspendeu as visitas, viu, em todo o Estado. As visitas nos presídios estão suspensas. A Agência Estadual de Administração do Sistema Penitenciário suspendeu as visitas em todas as unidades prisionais sob sua administração no período de 29 de janeiro a 13 de fevereiro de 2022. Em Três Lagoas, a Penitenciária de Segurança Média, masculina, abriga mais de 500 detentos e o estabelecimento penal feminino, mais de 250 presas. A medida é preventiva e tem como objetivo conter o avanço da Covid-19. De acordo com a Agência Estadual que administra o Sistema Penitenciário de Mato Grosso do Sul, nos últimos meses foram registrados 270 casos de Covid-19 positivos entre a população carcerária e também os servidores estaduais. Aqui em Três Lagoas, nenhum caso foi confirmado. A suspensão também leva em consideração a vulnerabilidade da população carcerária, como explica o diretor e o presidente da AGPEN. Em situação ao Sistema Penitenciário de Mato Grosso do Sul, em relação ao Covid-19, nós tivemos aí esse ano um aumento gradativo da contaminação dentro dos presídios, 272 casos, isso incluindo servidores e internos. Então entendemos por bem que nesse momento, por prevação suspender as visitas, para ver o que vai acontecer daqui a 15 dias. Em relação a Três Lagoas, não foi registrado nenhum caso no Sistema Penitenciário, mas mesmo assim, resolvemos suspender no geral, para que a gente possa estar aí protegendo os internos, servidores, temos aí alguns servidores com atestado médico. Então entendemos por bem que em 15 dias nós poderemos aí estar analisando melhor como ficará a situação dentro dos presídios. O diretor-presidente reforça para que os servidores da AGPEN sigam todos os protocolos de biossegurança, além da detetização das unidades prisionais. Os procedimentos de biossegurança, nós passamos a ser intensivos, recomendando aos servidores protocolos de biossegurança mais rígidos, para que a gente não sabemos o que vai acontecer com essa nova infecção aí. Então por isso nós informamos e solicitamos aos servidores que façam o protocolo de biossegurança com mais atenção, com mais cuidado, detetização de cela e todos os protocolos para que a gente não tenha mais um surto dentro das unidades prisionais. É, gente, tá aí então, né, as visitas nos presídios aqui em Mato Grosso do Sul estão suspensas diante de casos de covid registrado em algumas unidades prisionais do Estado. Aqui em Três Lagoas, na Penitenciária de Segurança Média, não foi registrado nenhum novo caso, mas a gente sabe que as doenças, né, tanto a covid quanto a gripe, H3N2, têm acometido também funcionários e isso dificulta nesse trabalho. Então, por enquanto, as visitas seguem suspensas. Agora são 6 horas e 39 minutos, 6 e 39, por falar em segurança pública, vamos ao vivo agora com o Alfredo Neto. O Alfredo chega trazendo as primeiras informações do setor policial. Alfredo Neto, bom dia pra você e você começa destacando o que nesta sexta-feira. Olá, bom dia, Ana, bom dia, Antônio Luiz e a todos que nos acompanham pelo RCN Notícias. Ana, começo falando sobre um acidente no final da tarde de ontem, já no comecinho da noite, do lado paulista, ali na alça de acesso pra ponte sobre o rio Paraná. Uma carreta que transportava aproximadamente 55 mil litros de óleo diesel, não conseguiu frenar no final da rodovia SP310, a Marechal Rondon, acabou subindo na rodatória e tombando. Uma motorista, uma carreteira que estava vindo para Três Lagoas, acabou passando e registrando as imagens da carreta tombada e o óleo diesel derramando ali, colocando em risco a vida do motorista que, felizmente, conseguiu sair a tempo do local. O corpo de bombeiros de Andradina, a rede de saúde da Via Rondon, que é a empresa que administra a SP310, foram chamados e compareceram no local. O corpo de bombeiros de Três Lagoas não foi solicitado pra comparecer e dar apoio aos militares de Andradina. Foi necessário a locação de um caminhão-tanque pra fazer o trabalho de remoção do óleo combustível do caminhão tombado para o outro caminhão. Depois, uma limpeza, uma desinfecção no tanque do veículo para evitar que gases tóxicos explodissem na hora do descombamento do veículo. Foi um trabalho que durou aí um período longo de tempo ali naquela rotatória que interliga a rodovia Marechal Rondon com a BR-262. O motorista teve algumas escoriações por conta do tombamento ali, ele estava usando cinto de segurança. Foi levado para Andradina, onde passou por exames médicos, mas depois recebeu alta porque não tinha nenhuma gravidade. Felizmente, não tinha nenhuma gravidade. Ele recebeu ali atendimento de funcionários de um posto de combustível até a chegada da ambulância da Via Rondon, que levou ele até o hospital de Andradina. E, Ana, daqui a pouco eu volto pra falar das novinhas. Ontem foi o dia delas dominarem o cenário policial e receberem aí, não uma aliança, mas a pulseira de prata, irem parar lá na DEPAC pra conversar com o delegado plantonista que meteu a caneta sem dó e foram parar no presídio feminino por conta de ligações com o crime organizado e também ações criminosas, delituosas na noite de ontem, Ana. Tá certo, Alfredo. Muito obrigada pela tua participação, pois é, mais um acidente registrado. Já, já o Alfredo Neto volta trazendo mais informações pra gente do setor policial. Agora são 6 horas e 42 minutos, 6 e 42. Eu vou ao vivo agora com o Israel Espíndola, porque agora em pouco nós falamos da previsão do tempo pra hoje. Hoje, ontem choveu em Três Lagoas, uma chuvinha mansa, tranquila, clima amanheceu super agradável hoje em Três Lagoas, Israel Espíndola. E tem provisão de chuva pra esse final de semana em Três Lagoas, Israel. Bom dia pra você. Bom dia, Ana. Bom dia a todos. Pois é, Ana, sexta-feira o tempo está agradável, temperatura amena, né? Graças a Deus, aquele calorão foi-se embora e a previsão pra hoje é de 30 graus aqui em Três Lagoas. Aquele calorão de 38, 39, 40 graus já foi-se embora. Este é o resultado da frente fria, dona Ana Cristina, que conseguiu romper aí o bloqueio atmosférico aí, trazendo aí um clima mais ameno para Três Lagoas. Olha só, Ana, choveu ontem à tarde aqui em Três Lagoas e a previsão do tempo para sexta, sábado e domingo é de tempo nublado com chuvas. Então será um final de semana chuvoso e temperaturas agradáveis para toda Três Lagoas. Novamente, repito, é a frente fria que vinha pelo sul do país e conseguiu romper aí esse bloqueio atmosférico, né? Onde permanece aquele calorão insuportável. Então teremos aí uma sexta-feira com tempo nublado e possibilidades de chuvar a qualquer momento do dia. Esse cenário acaba se repetindo aí para o sábado e também no domingo. Ana, eu volto com você. Tá certo, Israel. Muito obrigada pela tua participação. Já, já, Israel, volta trazendo mais informações para a gente, direto das ruas da cidade. Agora são 6 horas e 44 minutos. 6 e 44. Gente, agora a gente dá sequência, né? Nós falamos agora em a pouco aí a respeito das visitas, né? Nos presídios que estão suspensas por conta do avanço da Covid. E olha só, gente, em 21 cidades aqui de Mato Grosso do Sul, os 21 municípios já adotaram medidas restritivas contra o aumento de doenças virais, como a Covid-19 e a influência H3N2. Entre as restrições nas cidades estão distanciamento social, a higienização em locais definidos, cancelamento do carnaval de rua, proibições de festas e shows em alguns casos, a volta do toque de recolher, inclusive, na cidade de dois irmãos do Buriti, Pedro Gomes, são as duas novas cidades que publicaram restrições. Em Pedro Gomes, é obrigatório o uso de máscaras, o fornecimento de álcool em gel no comércio, o funcionamento de conveniências e bares que deverão ocorrer por meio de delivery, além da proibição da circulação de pessoas contaminadas pela Covid-19 em locais públicos. Já em dois irmãos do Buriti, estão proibidos eventos, conglomerações, entrada de veículos fretados com turistas na cidade e demais orientações que o comércio e locais de bens e serviços terão que respeitar, como o distanciamento social e a higienização. Os municípios que adotaram medidas restritivas em combate à Covid-19 são Bonito, Bataguaçu, Porto Murtinho, Ribas do Rio Pardo, Água Clara, Nova Andradina, Anastácio, Itaporã, Fátima do Sul, Santa Rita do Pardo, Aparecida do Tabuado, Maracajú, Selvíria, Antônio João, Ponta Porã, Inocência, Jardim, Figueirão, Sonora, Dois Irmãos do Buriti e Pedro Gomes. 21 cidades aqui do Mato Grosso do Sul já adotando medidas restritivas para conter o avanço da Covid-19. Já, já, a gente vai conversar ao vivo aqui com a presidente do Comitê de Enfrentamento à Covid-19 de Três Lagoas, porque o comitê se reuniu nesta semana e a gente vai saber se a Prefeitura, se o município de Três Lagoas também pretende adotar alguma medida restritiva diante do avanço dos casos de Covid. E por falar em Covid, gente, Três Lagoas já registra a quarta morte pelo novo coronavírus neste ano. Eu volto ao vivo agora com o Israel Espíndola, porque o Israel tem as informações para a gente do boletim Covid. Israel Espíndola, infelizmente, mais uma morte registrada pela Covid-19 em Três Lagoas. Lamentável, né, minha amiga? Infelizmente, aí, mais uma pessoa faleceu aí por conta deste vírus que vem aí assolando todo o mundo e muitas pessoas desacreditam e, o pior, compartilham fake news e ainda teimam, relutam contra a vacina. Infelizmente, pessoas aí acabam perdendo a sua vida por conta da Covid-19. E olha só, Ana, o último boletim divulgado, boletim epidemiológico Covid-19 Influenza A, divulgado pela Secretaria Municipal de Saúde de Três Lagoas, foi ontem, na quinta-feira, 283 novos casos confirmados em Três Lagoas. Vou repetir, porque tem muita gente que acha que não escuta, né, ou se ouve, finge que não escuta. Ou seja, 283 pessoas foram contaminadas pela Covid-19 só aqui em Três Lagoas. Como você mesmo disse, Ana, muitos municípios já começam a adotar regras mais rígidas para conter o avanço da Covid-19, temos ciência também de municípios que já adotaram o toque de recolher, ou seja, porque a Covid voltou com força em 2022, e daqui a pouco você tem uma entrevista aí e a gente vai saber o que vai acontecer aqui em Três Lagoas. Mas as pessoas precisam ter a ciência de que a Covid, ela está aí e temos que redobrar os nossos cuidados, principalmente na questão de aglomerações que está acontecendo, Ana, de forma assim, ó, livre, 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 livre. Bom, vamos falar dos casos dos hospitalizados, que voltou a crescer também. São 28 pessoas que estão em tratamento na enfermaria pública, 5 casos suspeitos que estão aguardando o resultado, UTI pública, 3 casos suspeitos e 5 confirmados. 3 pessoas estão na UTI aguardando o resultado e 5 pessoas na UTI, unidade de tratamento intensiva, confirmado. Na enfermaria privada, 3 pessoas confirmadas. Na UTI privada, 1 caso suspeito e 1 caso já confirmado. Na UPA, unidade de pronto atendimento, 5 casos suspeitos e 5 casos confirmados para a Covid-19. Ou seja, totalizando aí, 28 pessoas estão hospitalizadas. E, infelizmente, uma mulher de 49 anos faleceu nessa quinta-feira. Ela tinha epilepsia, comorbidade, não resistiu aí a Covid-19 e veio a óbito. Os casos de influenza A, H1N1 e H2N3 já somam aqui em Três Lagos 26 casos também confirmados. Novamente, a gente pede para que as pessoas tomem a vacina, higienização. É simples, é só usar máscara e evitar, é claro, aglomeração. Ana, são esses os dados aí do boletim epidemiológico Covid-19 e influenza A aqui de Três Lagos. Volto com você. Muito obrigada, Israel, pela tua participação. Agora são 6 horas e 51 minutos, 6 e 51. Ainda sobre este assunto, gente, Mato Grosso do Sul registrou nesta quinta-feira a maior média diária de casos de Covid-19 em toda a pandemia. Na última semana, o Estado teve cerca de 2.155 infecções a cada 24 horas. O mesmo índice, em 2 de junho, era de 2.003 casos por dia, o maior até ontem. Comparado à última data de 2021, quando havia cerca de 100 casos por dia, o Estado registrou aumento de mais de 20 vezes no número de novos doentes desde o fim da pandemia. Se, por um lado, as infecções estão cada vez mais presentes, superando recordes desde março de 2020, quando confirmou-se a presença do coronavírus em território sumatogrossense, a média diária de mortes, mesmo com o crescimento nas últimas semanas, ainda está em patamar inferior ao momento mais letal da pandemia. Então, assim, os casos têm aumentado, né? Infelizmente, nesta semana, a gente tem registrado o maior número de casos desde o início da pandemia, só que os casos são mais leves, isso por conta da vacinação, certamente, né, gente? As internações voltaram a ser registradas, só que situações mais... não são casos graves, como a gente viu no início da pandemia. Mortes voltaram a acontecer, sim, só que bem menos do que durante o período de pandemia, o início da pandemia, em que a situação era bem pior. E é claro que a vacinação é a responsável por essa redução aí no número de mortes, gente. E todos os dias a gente fala sobre essa campanha de vacinação contra a Covid aqui na programação. Hoje, inclusive, gente, nós vamos contar a história do Fábio, que é um treslagoense que disse sim para a imunização, se infectou com o coronavírus e é prova de que temos que acreditar na ciência. Quem vê o Fábio assim nem imagina os dias de tensão que ele passou recentemente. Diagnosticado com Covid-19 no início de janeiro, após retornar de uma viagem, o professor que é diabético e hipertenso começou a ter os primeiros sintomas da doença assim que chegou em casa. Eu fiz uma viagem para a casa dos meus pais, né, no estado de São Paulo e eu, dois dias depois, eu senti uma forte dor, né, dor de cabeça, dor de garganta, muita tosse. E chegando aqui no estado de Mato Grosso do Sul, eu fiz o teste, né, e deu positivo. E eu não sei onde eu fui contaminado, se foi dentro de mercado, né, porque final de ano teve muita aglomeração, né, muito parente, muitas pessoas de fora e talvez foi dentro de um mercado, né, eu não sei, ainda no estado de São Paulo. O Fábio é professor da rede pública em Três Lagoas. Em toda a pandemia, esteve na linha de frente da educação, mesmo fazendo parte do grupo de risco para a Covid. E justamente por ter duas doenças crônicas que o colocam na lista de risco, é que ele recebeu a vacina logo no comecinho da campanha. Eu fiquei com muito medo se eu não tivesse tomado a vacina, mas eu acredito na vacina, né, eu tomei as duas doses AstraZeneca e a terceira dose a Pfizer e a vacina me ajudou muito. Por ser doente de risco, eu acredito que se eu não tivesse tomado a vacina, eu poderia ter ido para a UTI, né, mas com a dose das vacinas, eu praticamente nem fui no hospital, nem procurei um médico, né, e a vacina ajudou muito. Quem aceita ser vacinado contra a Covid está protegido da forma mais grave da doença. Os quatro imunizantes aprovados no Brasil têm a mesma promessa, a de que você pode até se infectar pelo coronavírus, mas não irá desenvolver complicações sérias a ponto de necessitar ser hospitalizado. Foi o que ocorreu com o Fábio. Ele confiou nessa promessa. A vacina, ela protege, né, para ter um grau maior, né, eu poderia ficar na UTI, talvez indo até a óbito. Então, a vacina, ela diminui bastante, né, o grau, né, de complicação. Uma enquete no portal de notícias RCN67 questionou exatamente isso aos internautas. 43% dos votos foram de pessoas já vacinadas e que foram, em seguida, reinfectadas pela Covid. As contaminações continuam ocorrendo entre os moradores. Os vírus continuam circulando na cidade. No entanto, a quantidade de internação e de mortes provocadas pela Covid são hoje bem menores que há um ano, conforme explica a secretária de Saúde de Três Lagoas, Helene Fúrio. Nós temos hoje um novo cenário aqui em Três Lagoas, onde nós temos um fluxo grande, sim, só que é um fluxo de casos mais leves e a gente atribui esses casos mais leves devido à questão vacinal. Seis horas e cinquenta e seis minutos, seis e cinquenta e seis. Ainda sobre este assunto, nós vamos ao vivo agora para a capital, para Campo Grande. Vamos com a participação da Lorraine França, que tem mais informações para a gente também sobre a pandemia no Estado. Lorraine, bom dia para você. Oi, Ana, bom dia para você e também a quem nos acompanha. Ontem, nós falamos aqui da situação dos leitos em Mato Grosso do Sul. Atingimos 100% de ocupação de leitos de UTI por conta do aumento de casos de Covid-19 e também de influenza H3N2. E devido a essa situação, o Estado decidiu que vai habilitar 95 leitos para atender a demanda de pacientes hospitalizados. O governo ainda não informou onde esses leitos serão abertos, mas deve anunciar até a próxima semana. Houve uma reunião ontem entre o Executivo Estadual e o Conselho de Secretários Municipais de Saúde para não só habilitar esses leitos, como também reajustar os valores que são repassados para custear os leitos que já existem e aqueles que serão habilitados. Normalmente, a manutenção de um leito Covid custa aos cofres estadual e também municipal cerca de R$ 5 mil cada um. Esse valor deve, então, ser reajustado, mas ainda não há informações sobre para quanto passará a custar. Em nota divulgada pelo Conselho de Secretários Municipais de Saúde, o presidente do Conselho, Rogério Leite, destacou que o financiamento dos leitos é fundamental neste momento porque os municípios estão com dificuldade para atender a demanda de pacientes que estão com situação agravada, principalmente, Ana, aqueles que não se vacinaram ou não tomaram todas as doses da vacina contra o novo coronavírus. Estado e municípios também devem se reunir nos próximos dias para discutir questões ligadas à rede hospitalar, aos leitos de pediatria e de CTI pediátrico, que também são leitos que já preocupam as autoridades de saúde por conta da superlotação e do crescente número de crianças que estão contaminadas com Covid-19 e que estão precisando desses leitos pediátricos. Exatamente, Lorraine. Infelizmente, os casos de Covid também têm aumentado em crianças. Infelizmente, as crianças também sendo contaminadas pela Covid-19. Aqui em Três Lagoas, nesta semana, o secretário estadual de saúde assinou um convênio para a instalação de 10 leitos que, na verdade, já estão funcionando no Hospital Auxiliadora. São 10 leitos de UTI Covid e esses leitos serão custeados pelo Estado. A gente vê uma preocupação aí do governo do Estado também com essa questão dos leitos, conforme você explicou. E, realmente, o governo, os municípios precisam ficar atentos já prevendo aí uma possibilidade de um novo aumento, um novo surto desse caso de Covid. Como o próprio secretário disse ontem, que a tendência, viu, Lorraine, é que em fevereiro, agora, o início de fevereiro, Mato Grosso do Sul registra o maior número de casos de Covid que a gente lamenta bastante, né, Lorraine? Lamentamos, sim, viu, Ana? Muita preocupação em relação a isso. A gente tem um reflexo aí do final de ano, das aglomerações de final de ano e a preocupação vem agora também com essa questão das crianças sendo contaminadas. A gente tem aí o período de volta às aulas. Já começa a pairar a dúvida sobre se as aulas serão aí presenciais. Mais impactos que a gente sente na educação, que a gente sente na saúde e também na economia, né? Porque a gente sabe que muitas áreas da economia ficaram paralisadas e podem novamente voltar aí a serem, então, mais impactadas ainda se tivermos de novo o descontrole da Covid e agora ainda também uma epidemia aí de influenza H3N2, que já é mais letal do que a Covid-19, viu, Ana? Muito obrigada, viu, Lorraine, pela tua participação, né? A gente espera que isso não aconteça já, já, inclusive a gente vai conversar ao vivo aqui com a presidente do Conselho, do Comitê de Enfrentamento à Covid-19, para falar justamente sobre isso, se a Prefeitura de Três Lagoas vai adotar alguma medida restritiva para conter o avanço da Covid-19, né? E a Lorraine estava falando sobre essa questão da educação. Realmente, viu, gente, já tem uma preocupação com relação ao retorno às aulas, viu? Porque, inclusive, os gestores da área de educação e também de saúde vão se reunir na próxima segunda-feira, agora, dia 31, para debater a volta às aulas nas redes públicas e privadas em meio à nova onda da pandemia de Covid e também da epidemia de gripe e influenza H3N2. Lá na capital, em Campo Grande, os alunos da rede municipal, eles retornam, devem retornar às aulas agora no dia 14 de fevereiro. Participarão do encontro, que será realizado por meio de videoconferência, o secretário de Estado de Saúde, o Geraldo Rezende, a secretária de Educação, a Maria Cecília Mêndola da Mota, o secretário municipal de saúde da capital, de educação da capital também, já para discutir essa questão da volta às aulas. Lá em Campo Grande, a rede municipal, as aulas retornam no próximo dia 14 de fevereiro. Aqui em Três Lagoas, as aulas na rede municipal estão previstas para retornar agora em março e na rede estadual também. A previsão é de que as aulas na rede estadual de ensino retornem em março. Então, a gente vai continuar acompanhando toda essa situação, o que vai ficar previsto, se as aulas presenciais serão retomadas ou não aqui em Mato Grosso do Sul. Inicialmente, a secretária estadual de saúde, a secretária municipal, enfim, os municípios, o Estado, entendiam que as aulas deveriam ser presenciais. Isso no começo do ano, antes de surgir esses casos, antes desse avanço da pandemia. Agora, será que realmente vai haver alguma mudança? Segunda-feira, então, os gestores já começam a discutir essa questão do retorno às aulas. Agora são 7 horas e 3 minutos, nós vamos ao intervalinho. Já, já, a gente volta com mais informações do setor policial. Daqui a pouquinho, temos vagas de emprego também. Temos muitas informações no RCN Notícias desta sexta-feira. O Grupo MADE, composto por três empresas, é referência há mais de 15 anos em Três Lagoas e região. Consolidada pela qualidade em serviços, oferece móveis rústicos, planejados, decks, pergolados e móveis de fábrica pela MADE Minas. Na MADE Forros, você encontra forro de PVC, gesso, drywall, vidros e muito mais. E a Eucamade oferece o melhor em madeiras para fazendas, sítios e ranchos. Grupo MADE, fone 3524-1422. Nasce o novo centro de oftalmologia na cidade de Três Lagoas. Médicos titulados e com os recursos mais modernos na medicina para os tratamentos oftalmológicos. Tudo isso em um hospital que você já conhece. Centro de Oftalmologia do Hospital Auxiliadora. Sua clínica com estrutura ampla, equipamentos tecnológicos e equipe altamente qualificada para atender você e sua família. Hospital Auxiliadora. 101 anos de cuidado com a vida. Desde o início da pandemia, a Assembleia sabia que só o trabalho em conjunto poderia garantir o que o suma tugrossense mais precisava. Antes de mais nada, vacina. Sem enrolação, atuamos para sermos o primeiro estado a alcançar a imunidade coletiva no país, com mais de 4 milhões de doses aplicadas. Não poderia faltar comida. Aprovamos o programa Mais Social, que está alimentando mais de 100 mil famílias. A gente precisava de incentivo e ele veio. Um pacote de 763 milhões socorreu os setores mais atingidos. O emprego tinha que continuar. Uma intensa atuação junto à iniciativa privada assegurou números crescentes de empregos, apesar de toda a crise. Como o Mato Grosso do Sul tornou-se referência no combate à pandemia, você já sabe. Vacina. Comida. Incentivo. Emprego. E o mais importante, união de esforços. Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul. Construir é mais que vender os produtos para sua construção ou reforma. Construir é participar. É estar ao seu lado em todos os momentos. Na Estoque, você encontra todos os materiais que precisa para sua obra, com as melhores ofertas. Estoque Materiais de Construção. Avenida Capitão Olinto Mancini, 3565. Telefone 3522-0454. Venha construir com a gente. RCN Notícias Agora são 7 horas e 6 minutos. 7, 6. Bom dia. Muito obrigada a todos pela audiência, pela sintonia aqui no RCN Notícias. Eu quero agradecer a audiência dos nossos internautas, né? A gente tem recebido aqui vários recadinhos. As pessoas também acompanhando o nosso jornal pelas redes sociais, pelo Facebook do JP News e pelo Facebook da Cultura e da TVC. O Jurandir dos Santos, ele diz... Bom dia, Ana Cristina. Bom dia, Três Lagos. Aqui em Marília também tem muitos casos. Vamos vacinar, gente. Pelo amor de Deus, tá feio a coisa, né, Jurandir? Em todo o Brasil, né? O Cícero Flamenguista também está na sintonia. Bom dia, Cícero. Sextou, né? Até que, enfim, chegou a sexta-feira, né? A Alminda Andrade, ela diz... Bom dia, Ana. Eu moro aqui no bairro Santa Luzia. Adoro o seu programa. Não perco nenhum dia. Obrigada, viu, Alminda, pela audiência, minha querida. Fica à vontade, viu, para interagir sempre com a gente. A Diná Souza também está aqui na sintonia. A Ercília Ribeiro, bom dia para você também. A Neia Santiago também está aqui comigo. O Emerson também está na audiência. Mais a Adriana, bom dia. Deixa eu ver quem mais está aqui comigo. A Laiane Pavani. Bom dia, Laiane. A Laiane dizendo que as pessoas precisam se cuidar, né, Laiane? Com certeza. Infelizmente, os casos de Covid estão aí. O Luiz Benites de Alcântara também está na sintonia. Muito obrigada pela audiência. O Luiz também está aqui comigo. A Su Souza. A Jaqueline Pereira Macedo, bom dia, Jaque. A Sônia Mariano, ela desejando uma ótima sexta-feira. Que Deus abençoe a gente. O Luiz Salles também está na audiência. O Luiz diz o seguinte, olha, não deixe o povo sem emprego, né? Com esse fecha tudo. Obrigada, viu, Luiz, pela audiência. Pelo WhatsApp, a gente também recebeu o recadinho, Antônio Luiz? Nós temos aqui um ouvinte, um telespectador, que é o Antônio Rian. Está completando hoje sete anos de idade e está na audiência. Como que é o nome dele? Antônio Rian. Antônio. Antônio Rian. Parabéns, Antônio. Felicidade, sete aninho ainda, né? Está acompanhando o nosso jornal lá pela TV. Muito obrigada pela audiência, você também. Felicidades, viu? Gente, sete e oito. E olha só, para a próxima semana, a gente tem muitos prêmios para sortear aqui no RCN Notícias também. É a promoção explosão de prêmios do Grupo RCN de Comunicação, que durante toda a programação da Cultura, da TVC, da Bande FM, está sorteando inúmeros prêmios. E na próxima semana, gente, na terça-feira, dia 1º, nós vamos fazer o sorteio deste lindo faqueiro. Olha só, Antônio Luiz, que beleza, hein? Eu acho que nós temos prêmios, mais prêmios aí, né? Temos, temos sim. Tem um jogo de panela. E esse vai ser o primeiro. Ah, verdade. Esse aqui, gente, vai ser dia 18, tá? O jogo de faqueiros vai ser dia 18 de fevereiro. A gente vai fazer o sorteio aqui no RCN Notícias desse jogo de faqueiros, que faz parte aí da promoção explosão de prêmios. E na terça-feira, deixa eu pegar aqui. Isso. Que grande, pesado. Esse é o presentão, hein? Olha só, olha que maravilha, gente. Nós vamos fazer o sorteio desse jogo de panelas aqui na próxima terça-feira, dia 1º de fevereiro, tá, gente? Se você quer concorrer, então, a esse jogo de panelas, esse faqueiro, é só você mandar selfie pra gente através do nosso WhatsApp ou nota de áudio também, falando, olha, eu quero concorrer, eu quero participar da promoção explosão de prêmios. Você manda o seu recadinho, a sua selfie ou sua nota de áudio, de texto, no 999840163, 999840163. É o telefone do WhatsApp da Cultura e da TVC. E você vai estar concorrendo, então, esse jogo de panelas na próxima terça-feira, dia 1º, e esse faqueiro aqui no dia 18 de fevereiro. É facinho participar. Eu queria muito, viu, Antônio Luiz? Eu também. Você também queria? Eu também. Não sou bobinho, né? Não, né? Olha que maravilha. Pesado, viu, Antônio Luiz? Meu Deus do céu. Isso aí vai dar um plus aí em qualquer cozinha. Nossa, olha que maravilha. Panelas novinhas, né? Isso. Não mais você que gosta de cozinhar, né, Antônio Luiz? Pois é. Tá pesadinho, né, Gó? Coisa de qualidade mesmo. É só, olha essas facas aqui, tô precisando das facas, viu, Antônio Luiz? As facas de casa estão todas cegas, viu? E faca é importante, viu? Gente, então quer concorrer a esses prêmios? Explosão de prêmios do Grupo RCN de Comunicação. É só você participar, manda sua selfie, manda sua nota de áudio, a sua nota de texto falando eu quero concorrer a esses prêmios e na próxima semana a gente faz o sorteio aqui no RCN Notícias. Sete horas e onze minutos, vamos de informação, vamos ao vivo novamente com o Alfredo Neto. O Alfredo chega com mais informações pra gente do setor policial. Alfredo, é com você. Ana, como disse anteriormente, agora é hora das novinhas que foram parar na DEPAC, a Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário. Vamos começar com uma jovem de 22 anos que foi presa pela Polícia Militar após a viatura da Força Tática e também da Rádio Patrulha, irem até a residência dela pra averiguar uma denúncia de tráfico de drogas. Os policiais da Rádio Patrulha faziam rondas pela região do bairro Vila Aro, quando encontraram um velho conhecido setor policial por diversos furtos e postos de entorpecente, foi submetido a uma revista e com ele os policiais encontraram uma paladinha de maconha. O mesmo foi questionado aonde comprou a droga, ele disse que teria comprado com a Mariana. A Polícia Militar foi até a residência dela, aonde os policiais foram levados pelo usuário que comprou entorpecente e a mesma negou, disse que não teria vendido entorpecente pro rapaz, que ele estava doido e que ela era o usuário e que os policiais poderiam entrar pra revisitar a casa. Dentro do imóvel, os policiais encontraram outra mulher que também estava com mais uma quantidade de entorpecente e disse que teria comprado também da Mariana, de 22 anos. A mesma negou aos policiais a versão da segunda mulher presa, só que a segunda mulher também acabou presa porque ela tinha arrebentado a tornozeleira eletrônica e estava sendo considerada evadida do sistema prisional. O canil setorial da Polícia Militar foi chamado até o local e durante as buscas ali pelo terreno, o cão policial Ed conseguiu localizar uma sacolinha com 7 gramas de maconha. A mulher acabou recebendo voz de prisão, foi levada para a DEPAC, aonde foi autuada em flagrante por tráfico de drogas. Já no período da noite, por volta das 22h30, lá no bairro Vila Aro, ou Vila Piloto, perdão, a Polícia Militar, por meio do Getão, um grupamento especial táctico de motos, fazia rondas pela região ali da Escola Dom Bosco, perto da praça, entre o bairro Vila Piloto e o Xerogami, quando localizaram uma mulher parada na praça, em atitude suspeita, bem nervosa, a hora que viu os policiais. Mas, durante revista na bolsa desta mulher de 18 anos, os policiais encontraram na bolsa dela um cigarro de maconha, pesando 10 gramas, um de chavador, aquele material usado para poder picotar a droga e também uma munição intacta de 380, de pistola 380. A mulher não explicou de quem seria a munição e foi levada para a DEPAC, aonde vai responder pelo crime de posse irregular de munição de uso restrito e também por posse de entorpecente para o consumo próprio. Já essa de 18 anos foi liberada após prestar depoimento para responder o processo em liberdade. Já a de 22 anos, lá no bairro Vila Aro, vai responder o processo em regime fechado, porque as duas testemunhas, os dois usuários, teriam reafirmado na delegacia que teriam comprado entorpecente com ela, que era rotineiro a venda de entorpecentes no local. Agora, a polícia civil abriu inquérito para investigar os dois casos e descobrir, tanto no primeiro, há quanto tempo, essa boca de como funcionava ali na rua João Silva, no bairro Vila Aro e também o da Vila Piloto, de quem seria esta munição calibre 380, quem tem essa arma, para que essa arma vai ser usada, se é para assalto, para cometer outros tipos de crime, se está na munição de facção criminosa ou outras coisas. A polícia civil pretende concluir esse inquérito em 30 dias. Fora essas ocorrências, nós tivemos só uma prisão de um rapaz de 53 anos, um homem de 53 anos, por receptação, ele que foi encontrado pela polícia com um produto que era furtado, um aparelho de celular, o mesmo que comprou de uma pessoa pela internet, pagou um preço abaixo do mercado, foi localizado pela polícia civil e ganhou um problema, uma pulseira de prata, foi presa em flagrante por receptação ativa. Ele sabia que o produto era furtado e mesmo assim comprou para levar vantagem com prejuízo dos outros. São crimes como esse, receptação, que mantém os usuários na rua furtando e comprando drogas, assim mantendo também as bocas de fumo ativas na cidade. Uma coisa ligada à outra. Fora essas ocorrências, nenhuma, felizmente tivemos uma quinta-feira sossegada. Ana, uma ótima sexta-feira para você, para o Antônio Luiz e para todos que nos acompanham pelo RCM Notícias. Muito obrigado, Alfredo, para você também. Um excelente fim de semana. Agora são 7 horas e 16 minutos, 7 e 16. Vamos ao vivo agora com o Isael Espíndola. O Isael chega agora trazendo informações para a gente sobre o concurso público, viu, gente? Atenção, você que se inscreveu para prestar o concurso público da Prefeitura de Três Lagoas. As provas acontecem neste domingo, Isael? Isso mesmo, Ana. Muito bom dia para você novamente. Bom dia a todos. Olha, sexta-feira está chegando a hora porque domingo, dia 30, é o dia do concurso público para a Prefeitura aqui de Três Lagoas. E, Ana, a gente já percebe uma movimentação de outras pessoas, de outras cidades que começam a chegar já em Três Lagoas para se preparar para aí fazer a prova no domingo. É muito importante, inclusive, as pessoas estarem atentas aos locais e o horário de prova. São em dois períodos. Então, as pessoas chegam mais cedo em Três Lagoas, já pegam o endereço da escola onde será aplicada a prova e aí já montam o seu trajetório, a sua rota, para que não haja nenhum imprevisto. Como eu disse, os locais já foram divulgados no site da FAPEC, que é a fundação que vai aplicar aí a prova. O local e o horário já foram divulgados e está disponível no site. São três níveis à prova, viu, Ana? Olha só. Educação nível médio, educação... Concurso para nível médio, educação nível médio e também o concurso público para pessoas de nível superior. Bom, os horários da prova no domingo acontece o seguinte. Quem for fazer a prova domingo de manhã, os portões fecham às oito horas da manhã. Oito horas da manhã, os portões serão fechados e aí não tem como entrar mais. Lembrando que é horário de Mato Grosso do Sul. Horário Mato Grosso do Sul. E quem foi fazer a prova no período vespertino, os portões fecham às 14 horas. Novamente, o horário é de Mato Grosso do Sul. Quem faz a prova de manhã? Nível superior, exceto especialista em educação. Então, pessoal do concurso público para as áreas de nível superior, as provas serão no domingo de manhã. E no período da tarde, especialista em educação, o nível médio e também o pessoal da educação de nível médio faz a prova no domingo à tarde. Lembrando, novamente, a você, concurseiro, consulta o site da FAPEC, que está todos os dados, endereços das escolas, onde serão aplicadas, o horário, inclusive, que essas provas serão aplicadas. Então, para você não ter nenhum tipo de transtorno no domingo, porque é o dia D, aí, para você fazer a sua prova. Lembrando que hoje é o último dia, lá na Escola Ramstebit, para as pessoas que precisam autenticar aí os títulos, né? Principalmente o pessoal de nível superior, precisa autenticar aí esses títulos. Hoje é o último dia, lá na Escola Ramstebit, das 17 às 20 horas. Nessa semana, o secretário Gilmar Taboni, junto com o gestor de recursos humanos, participaram aqui conosco de uma entrevista, explicaram todos os procedimentos, inclusive, dizendo que as pessoas que não moram em Três Lagos, podem autenticar aí os títulos nos cartórios. Mas se você já está aqui em Três Lagos e já quer antecipar, né? Já deixar tudo preparado, hoje é o último dia, lá na Escola Ramstebit. E, é claro, a gente fica por aqui, desejando aí aos concurseiros aí, boa sorte, boa prova no domingo. Você estudou para isso, com certeza, será aprovado. Ana, daqui a pouco eu volto, mas aí eu já volto direto da Casa do Trabalhador. Hoje é sexta-feira, mas ainda há tempo de se candidatar a uma vaga de emprego aqui na nossa região. Volto com você. Muito obrigada, Israel, pela tua participação. Até mais. Sete horas e vinte minutos, nós vamos ao intervalinho. E já, já, então, a gente volta para conversar ao vivo com o pessoal do Comitê de Enfrentamento à Covid-19. Vamos saber como que está a situação da pandemia e se o município vai adotar alguma medida restritiva para conter o avanço da pandemia aqui na cidade. É depois do intervalinho. RCN Notícias. Apoio. Hospital Auxiliadora. 102 anos de cuidado com a vida. Estoque materiais de construção. Do básico ao acabamento. A melhor compra para você. Grupo MAD. MADEMINAS. MADEforro e EUCAMAD. Ligue 3524 1422. O Grupo MADE, composto por três empresas, é referência há mais de 15 anos em Três Lagoas e região. Consolidada pela qualidade em serviços, oferece móveis rústicos, planejados, decks, percolados e móveis de fábrica pela MADEMINAS. Na MADEforros, você encontra forro de PVC, gesso, drywall, vidros e muito mais. E a EUCAMAD oferece o melhor em madeiras para fazendas, sítios e ranchos. Grupo MADE. Fone 3524 1422. Desde o início da pandemia, a Assembleia sabia que só o trabalho em conjunto poderia garantir o que o suma tugrossense mais precisava. Antes de mais nada, vacina. Sem enrolação, atuamos para sermos o primeiro Estado a alcançar a imunidade coletiva no país, com mais de 4 milhões de doses aplicadas. Não poderia faltar comida. Aprovamos o programa Mais Social, que está alimentando mais de 100 mil famílias. A gente precisava de incentivo e ele veio. Um pacote de 763 milhões socorreu os setores mais atingidos. O emprego tinha que continuar. Uma intensa atuação junto à iniciativa privada assegurou números crescentes de empregos, apesar de toda a crise. Como o Mato Grosso do Sul tornou-se referência no combate à pandemia, você já sabe. Vacina. Comida. Incentivo. Emprego. E o mais importante, união de esforços. Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul. O jornalismo comunitário com o dinamismo e a imparcialidade que você merece, estão no TVC Agora, com o Rú de Vieira. É isso mesmo, meu povo. Notícia, informação, interação, tudo isso em um só lugar. Ao vivo, de segunda a sexta, às 11 horas, na Cultura FM e também na TVC HD. TVC Agora. Apoio. Hospital Auxiliadora. 102 anos de cuidado com a vida. Giga Três Lagoas. A gigante do seu lar. Amor Saúde. Avenida Antônio Trajano, 542 Centro. Espaço VIP. Moda para toda a família. E o crediário mais fácil do Brasil. Oral Únique. Por você, sempre o melhor. Casa das Cores. Casa com você. TVC Agora. Quer ganhar um churrasco completo aí na obra? Com direito a carne, carvão, refri e até cervejinha. Acesse jpnews.com.br barra promoções. Churrasco. Churrasco na obra. Apoio Dubai Conveniência. Filinto Miller 1684. O lado da Tabacaria Dubai. RKM Máquinas. Aqui tem soluções. Tietê Materiais para Construção. Clodoaldo Garcia 517. Constro Luz Mix. Solução de concretagem com alto padrão de qualidade. Apoio Mercado e Açougue Fábio Lanches. Churrasco na obra. Ah, a gente pode invadir a sua obra também. Nós vamos invadir a sua obra. E vamos perguntar qual rádio você ouve. Se responder Cultura FM, fatura o Churrasco na Hora. Churrasco na Hora. Churrascão da cultura. RCN Notícias. Agora são 7 horas e 24 minutos. 7h24 de volta com o RCN Notícias. E agora nós vamos conversar com os integrantes do Comitê de Enfrentamento à Covid-19. Nós estamos recebendo aqui nos nossos estúdios a Maria Angelina Azuc, que é presidente do Comitê, e o Milton Gomes Silveira, que é integrante do Comitê também. É com eles que a gente conversa agora para falar sobre uma reunião que aconteceu nesta semana e se o município de Três Lagoas vai adotar ou não alguma medida restritiva para conter o avanço da pandemia. Angelina, bom dia. Seja bem-vinda. Bom dia, Ana. E obrigado pela oportunidade mais uma vez. É importante a gente, nesse início de ano, porque ainda estamos no fim do mês de janeiro, conversarmos um pouco a respeito da Covid. Estamos aqui para informar a população sobre o que aconteceu na última reunião e vamos conversando aqui paulatinamente. Bom dia também, ao Milton. Seja bem-vindo. Bom dia, Ana Cristina. Bom dia, aos ouvintes. É uma satisfação voltar aqui. Bom, Angelina, esta semana teve reunião. O que o comitê discutiu nesta reunião e o que ficou decidido diante desse avanço da pandemia? Sim. A secretária de Saúde, juntamente com os técnicos da secretaria e o diretor do hospital, fizeram um panorama geral de como é que está a Covid no nosso município neste momento. Da parte hospitalar, o diretor apresentou que nós temos 10 leitos de UTI para Covid, os 10 estavam ocupados naquela data e também 4 pessoas estavam internadas na enfermaria, o que chamou a atenção do hospital, que vinham com uma média de 3 casos internados. Em 3, 4 dias, eles passaram para 10, uma vez que eles atendem a macro região de Três Lagoas. No nosso município, nós encerramos o mês de dezembro com menos de 20 casos de Covid diariamente. E nesse mês de janeiro, nós estamos com uma média de 300 casos por dia. Então, é um crescimento muito grande que chama a atenção e o comitê passou a discutir sobre isso. O que é que poderia ser feito para que a gente pudesse diminuir, ou seja, conter a transmissão do vírus nesse momento? E é importante saber que esse vírus, provavelmente, o que está circulando aqui deve ser a Omicron também, que é a nova variante, e ela é de alta transmissibilidade. É um vírus que ele se concentra na parte aérea, vamos dizer, é justamente aqui nesta região, e é de fácil transmissão. E o que nós podemos fazer para evitar isso? Associado a essa questão de corte na transmissão, ou seja, diminuir a transmissão, o que a gente pode fazer? A regra é a mesma de quando a gente iniciou lá no início da pandemia. Uso de máscara, distanciamento, higienização das mãos, associada à vacinação. Então, nós fizemos proposta para intensificar nessas áreas de atividade agora, para que todos os segmentos do município fiquem atentos e apoiem essa tomada de decisão, de recomendação que o comitê passou ao município, e que realmente colaborem para que a gente possa diminuir a transmissão aqui dentro do município. Então, por enquanto, as recomendações do comitê é para que a população continue fazendo tudo aquilo que a gente já vem falando desde o início da pandemia, usando máscara, cuidados de higiene. Por enquanto, não vai haver nenhuma restrição para a área comercial, para as atividades econômicas? Neste momento, não. O que nós pedimos foi a intensificação dessas ações. Que os sindicatos, as empresas, todas eles unidos, reforcem essas atividades, como cuidados nos refeitórios, no transportes. Esses são os cuidados coletivos, que a gente está pensando que a coletividade, ela vai se apropriar realmente para que um possa proteger o outro. Mas temos os cuidados individuais. É aquele que eu ou você, qualquer um, tem que fazer. É importante lembrar que hoje, quem são nossos vulneráveis? Primeiro, todas as pessoas que não receberam a dose de vacina, ou que estão com o seu esquema incompleto. É importante resgatar essas pessoas para serem vacinadas. Os números estão aí mostrando que as pessoas vacinadas são as que menos ocupam os leitos hospitalares. E isso não é em Três Lagoas, não é no Brasil, é no mundo. Nós precisamos estar atentos ao que é que está acontecendo no mundo como um todo. Bom, eu vou conversar com o Milton também, quero ouvir a sua opinião, Milton, sobre até essa questão da vacinação que a Angelina tem colocado, porque a gente sabe que, inclusive, você integra o outro, e já esteve aqui em outras ocasiões, até reforçando a campanha de vacinação, né? É contra a polio. E eu gostaria de saber a sua opinião sobre isso. Por que que ainda tem resistência? Como que você avalia isso? E eu gostaria de saber a sua opinião sobre a importância da vacinação. A vacina no Brasil é uma tradição antiga, que o Brasil é um dos países pioneiros de grande capacidade de vacinação do seu povo. Tanto que as doenças endêmicas e epidêmicas do passado, hoje, nós praticamente, foi eliminadas. Como a polio é um exemplo, tem o sarampo, tem a varíola, né? E tantas outras. Só que, de uns tempos para cá, através do sistema de comunicação, da rede social e do mais, houve uma espécie de negacionismo que começou a pegar, isso não só no Brasil, mas mais no Brasil, porque o Brasil já tinha uma tradição segura nisso, e começou a divulgar que vacina não é tudo isso, que vacina não serve para isso, e começou a criar na mente das pessoas, especialmente em algum segmento, um número razoal de cidadão. E, com isso, começou as pessoas a não acreditarem. Por ser uma vacina recém-criada, com muito mais, muito curto espaço de tempo, essas notícias tendenciosas, elas têm uma maior facilidade de ser aceita, porque o cara, não, mas não deu tempo de se pesquisar essa vacina, nos efeitos aí, o que vai acontecer depois, que foi feito da toque de caixa. Eu tomei a vacina, contraí a Covid. Tudo isso contribui para dificultar as pessoas a vacinarem. É tanto que a repercussão, ela está tendo em termos as vacinas tradicionais, que nós tínhamos um índice de vacinação bem mais alto, que hoje está caindo também, razão de quê? dessa pregação negativa contra as vacinas. E, com isso, tem contribuído para a doença expandir, porque quanto mais pessoas vacinadas, menos possibilidade de mutação do vírus. As pessoas que são negativas, elas falam, mas o que adianta se todo mundo toma vacina, pega e transmite? Mas você tem menos gravidade e é a baixa transmissibilidade para quem é vacinado. Já tem estudo que provou que a transmissibilidade para quem tomou as três doses por dia é muito melhor do que quem tomou uma, e assim por diante. Quer dizer, você transmite, mas transmite em menor quantidade do vírus, em baixa quantidade do vírus. E as pessoas ainda, infelizmente, não têm essa consciência, por quê? Para convencer uma pessoa que, às vezes, não tem, por questões, às vezes, ideológicas, por questões que fogem a compreensão, às vezes, da média da população, você tem dificuldade de convencer essas pessoas. Eu só cito um exemplo aqui. Eu tenho uma tia, eu pedi uma tia domingo, porque ela não queria vacinar. Ela pegou a Covid e com três dias morreu. Ela já tinha outros problemas e não queria vacinar desde nenhum. E não tem nada que convencer ela a fazer vacinar, com a pessoa mais de idade, aquelas teimosias que você não muda. Então, isso tem acontecido. Agora, nós temos aqui em 3 de agosto, eu acredito que em torno de umas 20 mil, 25 mil pessoas que não vacinaram ainda. Quer dizer, parece que uma população de cento e poucos mil habitantes é um número razoável que possa estar contribuindo também para aumentar as demandas hospitalares, que é o grande problema do momento. Quando você fala, por exemplo, da possibilidade de restrições, o momento não é favorável, em razão da pandemia longa que nós estamos vivendo. Então, é preciso que o trabalho agora, inicialmente, ele é de convencimento para as pessoas, para as suas entidades, as empresas, para ela colaborar, para ela fazer a sua parte espontânea, para que a restrição não venha, porque a restrição não é boa para ninguém. Exatamente. Ela é ruim para o comércio, ela é ruim para os empresários, os setores, especialmente alguns setores que são mais prejudicados. e o comitê não tem esse interesse por querer. Mas aí é o seguinte, se de uma hora para a outra expandir a necessidade muito grande do uso da rede hospitalar e nós comprometer a possibilidade de perder vidas por conta disso, aí é necessário tomar uma decisão. Então, nesse momento, o que o comitê está fazendo? Está fazendo um trabalho de convencimento, levar para a sociedade esse convencimento através dos seus organismos, através de todos os setores envolvidos, os econômicos e os sociais, para que as pessoas façam a sua parte. Provado, e já está aí comprovado, que a transmissibilidade dessa doença é maior do que a anterior. Se ela é maior, mesmo que tenha uma baixa gravidade de levar a rede hospitalar, mas se eu tinha 100, eu levava X, se eu tiver 300, eu vou levar Y. Quer dizer, por mais que seja baixa, vai ter. E vai ter, se eu tenho um número maior, se eu tiver 30, 40% da população contaminada em Terragão, é evidente que eu vou aumentar a demanda hospitalar, independente dela ser baixa. A estrutura não dá conta, a demanda é muito grande, não tem estrutura que dá conta disso. E não se muda de uma hora para a outra. Exato, Ana. E o que a gente percebe e o que está sendo registrado em todos os locais é que nesse momento, o que a demanda maior é pelas unidades de saúde, porque as pessoas estão à busca de um atestado, elas estão à busca de uma solicitação de exame, ela tem um mal-estar geral e fica realmente preocupada. Então, hoje, toda atenção primária de saúde, ela está sobrecarregada. Isso é ruim, porque os trabalhadores também, eles se contaminaram e estão se contaminando ainda. E aí, ele é afastado do serviço, do mesmo jeito que o outro, de 7 a 10 dias, ele pode ser afastado. Ele retorna. Um familiar dele adoece, ele é novamente afastado, porque ele é comunicante de um positivo. Então, você fica num ciclo que você está sempre com a sua massa de trabalho diminuída. Isso sobrecarrega o serviço em todos os sentidos. Depois, a população começa a pressionar porque ela não está recebendo um atendimento rápido, porque esse atendimento vai demorar. Ele vai ser atendido, mas vai demorar. E isso é muito ruim, porque hoje a gente está, eu não sei se vocês viram no jornal aí de madrugada, o número de profissionais de saúde que foram agredidos fisicamente no trabalho nesses últimos dias. É um absurdo. E justamente por quê? Por esta pressão ao serviço. Então, nosso papel nesse momento é de mostrar para a população que o apoio dela, a colaboração dela, vai contribuir muito para que esses números possam baixar. E nós não gostaríamos, como o Milton bem colocou aqui, fechar qualquer coisa é ruim para todo mundo. Nós já tivemos essa experiência no momento onde realmente a única alternativa que restava era essa. Hoje, depois de dois anos convivendo, nós já sabemos muito sobre essa doença, já sabemos muito como evitar a doença. Então, vamos colocar isso em prática. As aulas estão próximas para iniciar. Nós ainda temos um número considerável de crianças que não foram vacinadas. Então, como que vai retornar essas crianças, não é? Sem elas estarem, pelo menos, com a primeira dose de vacina. É importante. Mãe que está nos ouvindo nesse momento, avó, madrinha, tia, enfim, quem tem contato com as crianças, perguntar se essa criança já foi vacinada. Caso isso não aconteça, que aconteceu, procure o mais rápido possível para que seja vacinada. Adolescentes que ainda não concluíram o seu esquema de vacina, procure, porque você também vai estar retornando à aula nos próximos dias. Isso é um convencimento que a gente tenta fazer junto à população para que ela faça a parte dela. O serviço público disponibilizou essa vacina, elas estão nos postos de saúde, tem pontos específicos, tem feito mutirão nos finais de semana e a população ainda não está completamente vacinada. Isso é importante. Então, a gente tem que sair perguntando se seu tio foi vacinado, se o vizinho dele vacinou, como nós vamos fazer individualmente, um convencendo ao outro, para que busque o serviço de saúde para fazer essa vacina. e as outras, vocês já conhecem. Máscara, higienização das mãos, distanciamento e vamos em frente. É assim que a gente vai trabalhar. Uma coisa importante também é que as pessoas que estão contaminadas terem a consciência para ela se isolar, para evitar também a transmissibilidade maior. O grande problema é que tem muitas pessoas hoje, porque os sintomas estão baixíssimos em razão de já estar vacinado, ele também não quer assumir esse reclusamento para o isolamento para que não transmita para os outros. A maior quantidade de pessoas que estão sendo contaminadas aqui é em razão, um pouco em razão disso, porque as pessoas não sentem nada e também não tem preocupação. Ele vai ficar em casa com a sua vida normal. E como a transmissibilidade dessa é maior, quer dizer, essas pessoas acabam sendo o produtor de outros contaminados. Então, essa é uma coisa importante. O cara está com sintoma? Pelo menos cinco, seis dias espera evitar de sair transmitindo a doença para todo mundo. Com certeza, e usando máscara, né? A gente até falou no início do jornal aqui a respeito de algumas cidades, aqui em Mato Grosso do Sul já são 21 municípios que adotaram medidas restritivas para conter o avanço da pandemia. A gente vai ouvir agora, inclusive, um vídeo que o Fernando Jurado, que é o presidente da Associação Comercial e Industrial de Três Lagoas, ele gravou falando justamente sobre isso, da preocupação também da classe empresarial deles serem afetados novamente caso venha ter que fechar algum estabelecimento. Vamos acompanhar o que disse o Fernando Jurado. Estamos aqui reunidos com as principais entidades do setor produtivo de Três Lagoas para discutir o que aconteceu ontem na reunião do Comitê de Combate ao Covid de Três Lagoas. Ontem, depois de vários e vários meses, foi ventilado novamente a necessidade de medidas de distanciamento para tentar frear a questão do contágio da pandemia em Três Lagoas. As nossas associações se posicionaram contrário a qualquer tipo de medida que possa frear a atividade empresarial dos nossos representados, mas fizemos um compromisso, estamos aqui hoje nesse vídeo para transmitir esse compromisso, que é o compromisso firmado de incentivar você, empresário de Três Lagoas, para continuar mantendo as medidas de controle do contágio do coronavírus em seus estabelecimentos. Dessa forma, a gente pode frear o contágio da doença que hoje já ocupa 100% dos leitos hospitalares destinados ao Covid em nossa cidade e dessa forma a gente ter condição de continuar defendendo através dos números a questão do comércio aberto em nossa cidade. Quando nós falamos de restrição, obviamente nós estamos falando que o mais impactado é o setor de bares, restaurantes, hotelaria e eventos. Então, por isso que eu venho aqui pedir para todos vocês que estão escutando que são desse setor que tomem cuidado nesse momento, se possível, já distanciem as suas mesas, se possível, peça para os seus funcionários irem se vacinar se ainda não se vacinaram e continuem exigindo o uso da máscara. Precisamos da contribuição de vocês nesse momento para nós passarmos por essa fase difícil novamente. Quanto com vocês. É, gente, é um vídeo aí da aliança das entidades aqui de Três Lagoas, da Associação Comercial, a Brasil, tem uma preocupação também dessas entidades porque, afinal de contas, eles foram afetados, né? Essa categoria foi bastante afetada durante a pandemia, ficaram fechadas por um período e, logicamente, que ninguém quer isso, né? Ver seu estabelecimento fechado, aí vem a questão do desemprego, agora que a economia estava reagindo, aí volta esses casos de Covid, então foi muito bem colocado pelo Júnior e pelo Fernando Jurado, cada um precisa fazer a sua parte, eles estão pedindo também a colaboração dos empresários, a colaboração dos comerciantes e cada um tem que fazer a sua parte, a população, inclusive, gente, fazer a sua parte, porque não adianta um fazer, o outro não faz, a gente estava falando aqui agora com o Milton e com a Angelina justamente sobre essa questão da quebra do isolamento social, a pessoa está com sintomas gripais, ela está com sintomas de Covid, ela sai para a rua normalmente como se nada tivesse acontecido, não usa máscara, sai por aí e às vezes está até comprovado lá, testou positivo e mesmo assim tem uma vida normal. Na semana passada, inclusive, no sábado passado, eu estava lá no drive-thru do corpo de bombeiros, fiz o teste, inclusive, o meu deu negativo, a gente está sempre monitorando também, porque está em contato com as outras pessoas, a gente tem que se cuidar e teve uma pessoa que chegou lá, não me filmam porque eu sou comerciante, se eu testar positivo, eu tenho que abrir meu comércio, mas como assim? Como assim, gente? Eu fiquei abismada como cinegrafista, como assim, se testar positivo, você vai abrir o comércio? Fecha o comércio por um dia, uma semana, ou coloca alguém para abrir, você vai ter uma vida normal? Não, gente, tem que haver a consciência das pessoas também, né? Essa é a questão que a gente diz, é a responsabilidade individual. Nesse momento do isolamento, não é você esperar chegar ao seu resultado positivo da COVID. Eu tive qualquer sintoma de gripe, febre, dor de garganta, que é frequente por essa variante, eu já vou me isolar, inclusive dos meus familiares, para evitar que eu transmita as pessoas que estão mais próximas de mim, as pessoas com quem eu trabalho. Então, quando você vê hoje, você chega num setor, aquele setor está fechado, porque todo mundo contaminou. Se todos contaminaram, o que é que aconteceu? Houve uma falha na biossegurança. E essa responsabilidade, ele é individual. Você não precisa ter medo, ah, vou perder o meu emprego. Não, estamos fazendo um trabalho junto ao Ministério Público do Trabalho para que essas regras sejam cumpridas. O seu patrão sabe que você precisa ser afastado e deve ser afastado. Esse trabalho do comitê é isso, é conscientizar o que o Fernando está fazendo. O Fernando jurado com o pessoal dele é se na sua empresa tem alguém que suspeito, ele vai ter que ser isolado, porque senão você vai contaminar todos os demais trabalhadores, e aí você não vai poder trabalhar. Então, neste momento, é voltar novamente a essas orientações. E a gente tem um prazo para poder avaliar se isso está dando resultado ou não. E tudo que a gente quer fazer é evitar grandes restrições. E é crime, né, Milton? Quem cumpre, descumpre o isolamento, né? Quem sai por aí transmitindo, né? Existe uma norma que é a de saúde pública que você pode ser punido por estar proporcionando a transmissividade de uma doença propositalmente, porque isso aí é como se fosse proposital. se você sabe que você está com sintoma ou até já comprovado e você continua levando a vida normal como se não tivesse nada, você está transmitindo a doença por querer, quer dizer, dolosamente, né? Então, que existe possibilidade de ser punido, sim. Só que, eu acho que o caminho melhor é o caminho da conscientização. É igual a gente está falando, voltar as pessoas a fazer a sua parte ajudando no sistema. A gente espera, e como alguns países já tiveram essa comprovação, que nós vamos atingir um determinado pico e a tendência é a gente cair essa demanda de contaminações e demanda de serviços. É o que a gente está torcendo para acontecer, né, Angelina? Que dentro dos próximos 15, 20 dias a gente possa estar tendo uma tendência de baixo dessa onda, né? Que, vamos dizer assim, parece uma onda. e com isso a vida da população continuar, todos os serviços funcionando normalmente. Por exemplo, os shows, os eventos em Três Lagos, não está proibido, não está tendo, né? Não está proibido, mas não está tendo. Até porque o próprio, a própria comunidade também acaba não tendo uma adesão muito grande para esses eventos. É uma minoria que acaba participando, né? Porque você também tem receio, as pessoas têm receio. por mais que você estando vacinado ou não, uma pessoa idosa que tem outras doenças, tem risco de morte, né? Então, também as pessoas têm essa preocupação. A gente percebe que determinadas atividades já reduzem a demanda das pessoas por si só. Agora, nós temos um público que é aquele público que não tem medo, aquele público que acha que a doença é uma coisa simples e que ele não tem essa preocupação. Mas ele vira o quê? O elo de transmissão, né? Essas pessoas passam o elo de transmissão. Seu parente, seu pai, seu irmão, quem não vai, ele acaba recebendo, quer dizer, você fica em casa uma parte, mas os outros que saem não têm o cuidado, ele acaba levando essas pessoas para a possibilidade de... Muitas pessoas têm colocado, sempre reclamam, inclusive, a respeito de bares lotados, lanchonetes. Na verdade, a gente sabe da importância também desses estabelecimentos, do funcionamento dos bares, dos restaurantes, para a economia. Mas aí vai de cada um também, né? As pessoas precisam... Ah, eu vou no bar lá com a minha esposa, minha esposa, com a minha família. Cada um na tua mesa, não tem que ficar levantando, não é? É verdade. A primeira coisa, eu acho que nesses momentos, a gente conseguiu, no final do ano passado, com que tudo isso melhorasse. Então, todo mundo foi, celebrou, passou Natal, foi para a praia, veio contaminado também, né? Enfim, mas todo mundo teve, assim, um respiro, vamos dizer. Esse momento é o contrário, a gente vai precisar dar uma retraída. Quem é o melhor para escolher onde deve frequentar? É você. Você está sabendo que você tem uma circulação intensa do vírus aqui no município, que está em todo lugar, então, você vai selecionar o lugar que você vai frequentar. Se eu, vou sair hoje à noite, enfim, vou comemorar alguma coisa, eu vou procurar um lugar que o quê? Tenha menos gente, as mesas estão mais espaçadas, para poder me dar tranquilidade, para que eu possa frequentar. Então, é você que tem que selecionar o lugar que você vai frequentar. Será que hoje, hoje cestou? Então, vamos lá? Para onde é que eu vou hoje à noite? Eu vou ter que fazer essa seleção, vou procurar um local onde eu vou encontrar as condições que eu me sinto segura de frequentar. Você está com a sua carteira de vacinação, está em dias, está usando máscara a semana toda, usando álcool a semana toda no trabalho, porque isso é um EPI de trabalho, e aí, na sexta-feira, você sai à noite, na segunda ou na terça, está todo mundo sintomático, fazendo exame. Então, aonde é que eu pude me contaminar? De repente, é nesse seu horário de lazer. Daí, a importância de escolher o local. E foi o que nós conversamos também no comitê. O próprio empresário, hoje, ele tem que pensar, opa, vamos dar um distanciamento maior, porque vai fazer com que pessoas que também estão preocupadas frequentem aquele ambiente, porque corre-se o risco de ninguém querer ir, porque está muito cheio de pessoas naquele momento. Então, todas essas considerações, elas precisam ser feitas para a gente escolher locais de menos risco. Angelina, mas também é importante, por exemplo, as empresas de maior porte, nos refeitórios, nos locais dentro da própria empresa, tem o maior cuidado, porque a tendência é você relaxar dentro do seu grupo de trabalho, dentro da sua equipe de amigos e de parceiro de trabalho. E essa contribuição das empresas, que o Fernando fez aquele trabalho e vai continuar fazendo, é nesse sentido também, de levar essa conscientização dentro do seu ambiente de trabalho, também você ter essas cautelas, porque você, no final de semana, você sai, você pode estar contaminado, está levando para essas pessoas. Então, se dentro do seu ambiente você tiver um pouco mais de contribuição no sentido de evitar, você também está contribuindo com a sociedade como um todo. Então, é uma cadeia de ajuda, que somando todo mundo um pouquinho, vai contribuir para nós não atingir a demanda exagerada e que compromete o atendimento daqueles que precisam. Com certeza, é pensar no coletivo, viu gente, cada um fazendo a sua parte, quero agradecer a Angelina, ao Milton também, por esses esclarecimentos, então não tem previsão de medidas restritivas por enquanto, viu gente, isso se a pandemia dá uma controlada, se o sistema de saúde comportar todo esse atendimento, e por isso a gente mais uma vez reforça e pede, vamos fazer cada um a nossa parte, vamos continuar nos cuidando, usando máscara, alquim gel, evitando aglomerações para a gente evitar aí um número maior de casos de Covid e também de sintomas gripais. Obrigada Angelina e obrigada Milton. Agora são 7 horas e 52 minutos, o Isael Espíndola está aí, então vamos ao vivo com o Isael Espíndola que chega agora com as vagas de emprego para esta sexta-feira. Isael Espíndola, como que estamos de vaga aí na Casa do Trabalhador? Olá Ana, muito bom dia, a gente encerra a semana com 94 novas oportunidades de emprego para Três Lagoas, 94 oportunidades, eu vou destacar aqui algumas, é claro, para que você possa já se preparar aí, entrar no aplicativo MS Contrata Mais, já fazer aí o seu agendamento, quem sabe você consegue agendar ainda hoje para ser atendido aqui na Casa do Trabalhador, na rua Doutor Munir Tomé, auxiliar de mecânico diesel, exceto veículos automotores, 10 vagas, borracheiro, 2 vagas, carpinteiro de obras, 3 vagas, mecânico em geral, 10 vagas, mecânico de motor diesel, 8 vagas, motorista de caminhão pipa, 1 vaga, motorista carreteiro, 5 vagas, operador eletromecânico, 1 vaga, soldador, 4 vagas. Lembrando, que aqui na Casa do Trabalhador, o atendimento é apenas por agendamento, justamente para evitar aglomeração, a gente acabou de escutar aí, presenciar aí a entrevista, pedindo cautela para as pessoas, e a Casa do Trabalhador, desde o ano passado, vem trabalhando dessa forma, justamente para evitar aí a aglomeração. Como é que você faz para agendar? É simples, pegue seu celular, faça o download, baixa o aplicativo MS Contrata Mais, lá você vai fazer aí o seu cadastro, e vai fazer o seu agendamento. Além de tudo isso, você fica por dentro também de outras vagas de emprego, que estão disponíveis nesta sexta-feira, aqui em Três Lagos, em toda a região leste de Mato Grosso do Sul. Bom, 94 vagas, a gente deseja para você que está desempregado e quer buscar aí um de novo, retomado aí ao mercado de trabalho, boa sorte, quem sabe você já comece aí em fevereiro empregado, trabalhando, e o melhor, de carteira assinada. Ah, detalhe, eu estava me esquecendo, quando você conseguir fazer aí o seu agendamento para vir aqui na Casa do Trabalhador, não esquece de trazer a carteira de trabalho, RGCPF, porque vai pedir e cobrar aqui para comprovar a sua experiência. Ana, encerra a minha participação no RCN Notícias desta semana, desejando a todos um excelente final de semana, cuidado e use máscara. Muito obrigada, Israel, pela tua participação, ótimo fim de semana para você também, 7h55, vamos no intervalinho e a gente já volta com mais informações. RCN Notícias. Apoio, Hospital Auxiliadora, 102 anos de cuidado com a vida, estoque materiais de construção, do básico ao acabamento, a melhor compra para você. Grupo MAD, Mademinas, Madeforro e Eucamad, ligue 3524-1422. Nasce o novo centro de oftalmologia na cidade de Três Lagoas, médicos titulados e com os recursos mais modernos na medicina para os tratamentos oftalmológicos. Tudo isso em um hospital que você já conhece. Centro de Oftalmologia do Hospital Auxiliadora. Sua clínica com estrutura ampla, equipamentos tecnológicos e equipe altamente qualificada para atender você e sua família. Hospital Auxiliadora, 101 anos de cuidado com a vida. Aproveite o sétimo feirão de Natal, MAD e Minas. Tudo com descontos de 10 a 50%. Madeiras, móveis rústicos, móveis planejados, colchões, estofados e muito mais. Venha conferir. Ofertas válidas de 15 a 24 de dezembro. Avenida Clodoaldo Garcia, 2412. Telezap, 3524-1422. Construir é mais que vender os produtos para sua construção ou reforma. Construir é participar, é estar ao seu lado em todos os momentos. Na Estoque, você encontra todos os materiais que precisa para sua obra, com as melhores ofertas. Estoque Materiais de Construção, Avenida Capitão Olinto Mancini, 3565. Telefone 3522-0454. Venha construir com a gente. RCN Notícias. Agora são sete horas e cinquenta e sete minutos, sete e cinquenta e sete. Gente, domingo agora, dia 30, é o dia da saudade, viu? A saudade que para uns pode remeter a uma pessoa ou algum lugar, até mesmo em algumas situações, não é mesmo? Bom, e você? Tem saudade de alguma coisa? Do quê? Saudade. Eita palavrinha de sete letras com infinitos significados. De substantivo simples que pode remeter a um substantivo próprio, como o nome de uma pessoa querida ou de uma cidade já conhecida. Tão complexa a ponto de merecer vir a data comemorativa no Brasil. Por aqui, o dia da saudade é lembrado no dia 30 de janeiro. A data é o momento ideal para a gente refletir juntos sobre esse tema tão especial, ainda mais em um período em que estamos atravessando. A pandemia da Covid-19 não vai, de jeito nenhum, deixar saudade em nós, mas com toda certeza ela tirou da gente algumas pessoas, ela roubou momentos que sequer pudemos viver. A pandemia ensinou que a vida é hoje e que o abraço é o mais caloroso presente que alguém pode te dar. E até dele, do abraço, a gente está sentindo saudade. Saudade é um sentimento nostálgico causado pela ausência de algo ou alguém de um lugar ou experiência. Com a saudade, podemos sentir efeitos psicológicos desde um sentimento leve até um profundo pesar. portanto, a saudade pode ser um misto de emoções boas ou ruins que pode se manifestar de diversas maneiras. A saudade, ela se manifesta com a ausência de algo ou alguém e ela é sempre enriquecida por sentimentos, né? Então, existem alguns momentos que a gente se sente um pouco nostálgicos, né? Que é quando a gente fala que estamos lembrando de alguém, que estamos lembrando de algo que nós revivemos, sentimos alguns aromas que nos fazem relembrar tais situações, sentimos a falta de tal pessoa, né? Que já faleceu e nesse momento de pandemia é uma das coisas que mais tem se comparecido nesse momento. Mas também existe aquilo que a gente fala que aquela dor que nós sentimos em alguma situação, quando se transforma em saudade, é quando a gente consegue estar lidando melhor com aquele acontecido. A gente tem que observar se nossos pensamentos estão sendo muito desfuncionais e aí sim a gente busca ajuda em terapia e tal, mas quando um momento nostálgico é algo bom, você lembra, sente aquela saudade, mas você consegue viver com aquele momentinho, ter aquele momento para você, se sentir triste, se você se sente cabisbaixo, não tem problema. O importante é que você consiga se sentir bem após essa lembrança. A complexidade da saudade está além do que a definição de uma ou três palavras. Saudade, inclusive, é uma das palavras mais difíceis para traduzirmos para outras línguas. No inglês, se diz nostalgia, em espanhol, soledad. Só que para cada um, a saudade carrega uma interpretação pessoal. Quer ver só? Como diria o sertanejo Cristiano Araújo, o que temos para hoje com certeza é saudade. E hoje a minha maior saudade são dos momentos especiais que eu vivi com os meus pais na minha infância. Momentos de muita diversão, muita brincadeira, muito diálogo, muito carinho, momentos onde a minha única preocupação era brincar, me divertir, não tinha responsabilidade, não tinha as preocupações da vida adulta. Então, com certeza, eu sinto muita falta desses momentos e se eu pudesse voltar no tempo, eu voltaria para revivê-los. Oi gente, aqui é a Rai e quando vem a palavra saudade que vem na minha mente que mais eu sinto saudade é da minha infância, do meu paizinho que hoje mora com Deus. Então, eu tenho muita saudade, tenho muita lembrança boa dele e é isso, a saudade para mim é da minha infância quando eu pude passar os melhores momentos juntinho dele. Mas hoje eu sei que ele está com o papai de céu o peixinho. Uma das coisas que eu mais sinto falta hoje em dia infelizmente é uma coisa que não tem como voltar atrás que é a infância. O momento que nós reuníamos na casa dos avós para poder brincar com o primo, prima, ficar até tardão da noite subindo em árvore, era ficado por abelha, tomava rabane em rio, fazia cabania, tomava rabane em chuva, pulava em poça de lama. Nossa, era muito gostoso. A gente vivia realmente, a gente brincava, se divertia, aonde criança era realmente criança. E infelizmente são momentos que não voltam atrás e que fica só na lembrança. E você? Tem saudade? De quê? Pois é, né, gente? Domingo, então, dia da saudade. Agora são oito horas e três minutos, já estamos chegando ao final do RCN Notícias desta sexta-feira. Agradecendo a todos pela audiência, nosso muito obrigada pela tua participação, pela tua sintonia. A gente volta na segunda-feira, a partir das seis e trinta, em mais uma edição do RCN Notícias. Eu desejo pra você uma excelente sexta-feira, um excelente fim de semana e se cuida, gente. RCN Notícias. Apoio!